Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Somos 12 milhões de comerciários e comerciárias, trabalhando para o desenvolvimento do país e uma mão amiga para ajudar na melhor compra. Parabéns comerciários, a maior categoria profissional do Brasil. Na linha com a gente está o José Roberto Venerando, diretor do Sindicato dos Comerciários de Jundia e Região. Antes de mais nada, entrevistando você, damos os parabéns a você e por extensão a toda a categoria dos comerciários, da qual eu já pertenci também. E parabéns a todos os comerciários pelo dia 30 de outubro, que é o dia do comerciário. Aqui em Jundiaí, quantos são os comerciários? No Brasil todos são 12 milhões. Aqui na nossa base, na base territorial do seu sindicato, quantos são? Nós temos aproximado, na nossa base, Dilson, 38 mil trabalhadores no comércio, 38 mil comerciários, hoje, aqui nas sete cidades, na qual o sindicato é a base do Sindicato dos Comerciários de Jundiaí. Uma profissão que foi reconhecida recentemente, né? A profissão foi reconhecida no dia 15 de 2013, sancionada pela presidente Dilma, e foi um ganho importantíssimo com a regulamentação da nossa categoria, fortaleceu ainda mais a luta nossa dos comerciários. E o nosso fim de ano? Estou vendo aqui no JJ, caderno cidades. Comércio tem vagas para quem busca fazer carreira. Cenário varejista é sinônimo de oportunidades para profissionais bem preparados, ou seja, os comerciários estão esperando um bom Natal, e os comerciários agradecem, né? Agradeço porque essa época é uma época boa até para o pessoal que quer trabalhar nessa área, né? Porque a oferta de emprego é bem grande, né? Devido ao aumento de vendas no comércio. Então é importantíssimo o final do ano, tanto para a gente do sindicato, quanto para os comerciantes, né? Que é uma época boa de vendas, quanto para o pessoal que quer trabalhar também como comerciário aí, que está nessa área, que mexe com o público, né? É muito bacana. Hoje, por mais que tenha o comércio eletrônico aí expandindo, o calor humano ainda é importantíssimo na área da venda, né? Isso é importante para o comércio e para quem está atuando nessa área. Alguma festa programada para essa semana ou para hoje, dos comerciários? Está todo mundo trabalhando também, não tem como fazer festa no dia de hoje, né? É, amigo, então, Dilson, o ano passado até a gente fizemos uma comemoração. Esse ano devido a uns projetos que estão em andamento aí, até ambiciosos para a categoria, que nós estamos querendo, estamos com o projeto de um clube, que no próximo ano a gente estará entregando aí para a categoria um clube. Estamos no processo de uma área e projetando para atender toda a categoria lá nesse clube. E devido a isso, a gente adiou até esse ano a questão da festa, mas o ganho, com certeza, vai ser mais relevante ainda para eles. Cumprimentando o Zé Roberto Venerando, diretor do Sinicato dos Comerciários. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade.